É isso aí galera, estamos de volta com mais um vídeo de Minecraft aqui para vocês, só mostrando aqui rapidamente a seed do nosso mapa E eu tenho que atualizar isso aqui, mas não vai ser agora não, porque eu tenho que mostrar para vocês como é que está ficando É porque assim, a gente está com o projeto de levar todo esse salão de encantamentos Na verdade essa parte básica e alguns baús, não todos, porque como vocês podem ver, não tem tanto baú assim para a gente poder levar Então vou ter que tirar tudo isso daqui, mas vai ser aos poucos, então a gente quer levar toda essa parte de encantamento e eu já vou para a biblioteca Eu já vou levar isso aqui, isso aqui também, isso aqui está desgastado Eu poderia trocar né, enfim Ah não, mas eu não vou usar essa lanterna não, vou usar a lanterna azul Aproveita que eu já fiz algumas né A gente vai colocar aqui na biblioteca, mas não é em qualquer lugar da biblioteca, vai ser no centro da biblioteca Onde está o nosso globo Olha lá, já deu para dar uma modificada legal né, a gente abriu esse globo, quem viu o último vídeo já está sabendo né E a gente colocou um piso lá dentro para poder colocar os encantamentos, a mesa de encantamentos, enfim Enfim, todos os encantamentos que forem necessários Aquele aldeão ali, ele fugiu, não tem jeito não Deixa eu ver se eu já pego algumas mesas Estantes de livro Isso aqui eu vou precisar também, ou vou precisar de baú Não sei se tem aqui Mas aí eu trago depois, se for o caso Camba também vai ser interessante É, pode ter mais de uma, porque os aldeões, já que eles já fugiram né Ache de extremidade, acho que eu tenho em outro lugar Eu não vou levar muito não, porque acaba que eu nem uso tudo logo de uma vez Isso aí é só para testar É, aquele aldeão ali, depois eu vou ter que matar ele, não vai ter jeito não Vamos subir lá Para a galera dar uma olhada Agora tem plataforma em cada uma das extremidades, das quatro extremidades Aquelas casas dos aldeões, eu abri para eles poderem transitar livres por aqui Como não vai spawnar nenhum mob Olha, eu tirei o Esse é o açougueiro Eu tirei o impedimento dele entrar e sair Portanto ele pode entrar e sair a hora que ele quiser Ih caramba, quase que eu caio Eles vão ficar livres, meio que livres assim por aqui né, para poder andar Eu acho até melhor Aí eles tem a casinha deles, eles podem entrar a hora que quiser Pescador, vamos ver se é o pescador Eles pelo menos estão sendo fidedignos ao local Aí aqui, era para eu fazer o chão todo de vidro, mas não ficou legal Eu fiz primeiro com essa madeira aqui Aí eu fiz as retas de quartzo Colocando sempre que tem o tapete aqui, você pode ter certeza que tem a lanterna do mar Que é essa daqui Aí ó, que a gente vê o fundo do globo, que ainda está original Vou colocar aqui Aí não vai ter uma entrada certa, vai ser tanto faz para um lado como para o outro Aí eu tenho que colocar essas estantes aqui E eu acho que vou ter que pegar mais bigorna Porque as estantes tem que ficar próximas né Deixa eu ver assim É bom porque eu vou ter uma entrada para cada um dos lados E ele tem que ter uma quantidade de estantes para ele poder Ah, é verdade, não Essas daqui Eu não vou poder colocar nada em cima Só as Será que eu vou poder Ah, acho que dá para colocar para cima Calma aí Eu vou pensando aqui e a gente vai fazendo Porque quando eu vier daqui Eu tenho que ter visão reta daqui Eu não posso ter nada obstruindo Então eu posso ter essa daqui Aí não obstrui minha visão daqui Quando eu vier para cá também não obstrui Eu tenho que colocar o máximo que der de estantes Para poder potencializar o encantamento Aí ó Eu posso colocar um embaixo também É, vai ficar interessante Eu quero ver se eu consigo fazer Elas se encontrarem em cima Olha o gatinho ali É, não vai ter jeito Eu vou ter que subir aqui Não, isso daqui é para eu fazer Calma aí Deixa eu quebrar isso aqui de baixo Porque eu não vou precisar Eu tenho bastante Não tem problema não Aí eu vou fazer assim Não Eu tenho que juntar elas em cima Entendeu Olha lá Eu vou fazer igual em todas Eu posso quebrar depois até o principal ali Para ficar mais bonito É, mas eu não quero esse aqui não Eu acho que fica muito mais legal sem ele É porque parece como se fosse um hub, né Que tudo concentra para a coisa do meio É, opa, decoração nota 10 aqui Por enquanto, né Ah não, eu vou colocar iluminação sim Ó, assim eu acho que está bem melhor Só que eu tenho que botar mais um em cima É, o bom é que eu tenho sobrando, né As camas Eu não sei Eu sei que as bigornas Eu vou ter que colocar Não, na lateral não pode Porque não pode ficar colado Será que aqui na frente é melhor? É, eu vou ter que colocar Ah, é, os baús É verdade Por enquanto fica aqui Eu não determinei o local ainda, não? Pois é, as camas eu ainda não sei onde é que eu vou colocar O que eu sei é que eu ainda vou ter que ir lá para cima Deixa eu colocar aqui Porque depois fica mais fácil de tirar Ah, dá para pular para cá, tranquilo Aí eu quebro aquele ali Depois eu pego esses livros Ó, eu estou fazendo eles convergirem todos para o centro, entendeu É, a galera está aqui, anda ali os aldeões É, eu liberei eles, né Justamente para eles andarem mesmo Aí agora eu vou ter que fazer um no centro Acho que só um mesmo Por enquanto eu vou colocar Essa iluminação aqui Deixa eu ver Eu quero pegar todos esses livros aqui Porque aí depois eu posso fazer novos Não quero perder nenhum Já já vou mostrar para vocês como é que ficou Tem alguns livros aqui Deixa eu ver se tem mais aqui De eu ter Vamos lá, vamos pegar todos Olha lá, e aqui no meio é que eu vou colocar aquela iluminação Que não está aqui ainda É a lanterna Ah não, com certeza eu ainda vou usar muito aqui essas bancadas É porque em volta eu quero Como é uma biblioteca, né Não vai ser meio que uma biblioteca É uma biblioteca Então eu já quero usar a maior parte desses Dessas estantes de livros que eu puder Porque a decoração interna já vai ficar diferente Olha o gatinho ali No canto eu vou colocar também É no canto virado para lá Então vai ser aqui Erro e acerto, né Você vai colocando e vai vendo como é que fica Mas eu acho que fica tranquilo sim Não vai ter que fazer muita coisa Então eu já coloquei ali Eu vou colocar aqui também Eu vou colocar aqui também O que é isso?